Agora faça uma homenagem ao reino alto do Brasil, esse Raul César, voa! E você, e você, e você, e você, É só me dar uma coisa que eu não posso Porque a terra é brilho ao ar, sou doce Porque a terra é brilho ao ar, sou doce Vou te ver, agora tudo é difícil Porque o meu ser é só me dar uma coisa que eu não posso Porque o meu ser é mesmo, é só me dar uma coisa que eu não posso Porque o meu ser é brilho ao ar, sou doce Porque o meu ser é mesmo Você se esqueça o meu ser que eu queria me de você Perso acho sozinho, não quero irás ou peux Por que eu não posso te ver de como ele me pegue H hecka boa, eu estou até morrer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL